Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro e galera e pera só um pouquinho, tá aqui antes do vídeo eu tenho um recadinho muito importante pra você Bom galera, cá estou eu quase meia noite, cá estou eu gravando pra vocês, geralmente assim eu gravo de noite né, porque de dia não tá dando Mas hoje é domingo, que é o dia de mim, descansar, porém eu estou muito mega ultra super hiper feliz porque acabamos de completar 70 fucking mil inscritos Obrigadão gente, sério, mas o que vocês precisam de me ajudar? É o seguinte, galera eu vou fazer um vídeo tá especial de 70 mil inscritos Todo mundo tá me pedindo pra fazer vídeo especial assim, então né, pensei bem, vou fazer porque o último vídeo especial foi tipo de 10 mil inscritos, de 30 mil inscritos e aí parou por aí Mas galera, você pode me ajudar, tá deixando um comentário aqui embaixo, nesse vídeo aqui mesmo, com um desafio pro próximo vídeo Então eu vou gravar um vídeo fazendo desafios e respondendo talvez perguntas se tiver, então deixa aqui embaixo tá, que seu comentário pode aparecer no próximo vídeo E o recado tá dado, aguardo vocês na quarta-feira postando vídeo de desafios, vai! Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, eu sei que eu já falei isso tá, e hoje eu trago pra vocês jogos de corrida Que eu sei que tinha muita gente pedindo, sério galera, de cada 10 comentários, tipo 8, era falando, traz uma lista aí de jogos de corrida E enfim galera, tomei coragem e trouxe, só que lembrando tá, que não são jogos muito mega, ultra, super, hiper, pesados Até porque não é mesmo, existe pessoas aqui no canal que não tem um espaço assim bem legal no seu Android, tá, então são jogos variados Jogos que dá pra todo mundo baixar, tá, e só lembrando que se você não conseguir baixar assim é porque Possivelmente ele não é compatível com a versão do seu Android, então só lembrando tá, que vai ter o link aqui embaixo Onde vocês podem entrar e baixarem os jogos através do nosso blog, e lá no blog também vou falar mais um pouquinho Então por favor aguardem e assistam até o final, e vamos! Galera, o primeiro jogo tá, é o Speed Cars, nele dá pra você selecionar vários carros tá, e é aquelas típicas corridas de autódromo Então é bem legal tá, infelizmente assim eu não sei jogar muito bem né, mas só lembrando tá, que o link vai sair Na nossa descrição, e por favor já deixa o like e compartilha com um amigo seu que eu tenho certeza que eles vão gostar E fiquem aí um pouquinho com as imagens do jogo Galera, o segundo jogo da lista tá, é o Real Drift Racing, enfim, tô falando errado né, mas vocês estão vendo aí o nome tá do jogo aí na tela E galera, esse jogo tá, tem vários obstáculos, então você precisa passar por eles, e também né, lembrando sempre de correr E pegando o Checking Point, além dos nitros, e enfim, é bem legal tá, eu adorei o jogo, e com certeza eu vou jogar Galera, coincidência ou não tá, mas o terceiro jogo é o Speed Nice 3, enfim né, terceiro jogo número 3 da lista E nele tá, dá pra você apostar corrida, de noite é claro Existem vários outros carros que você pode selecionar tá, e também há formas diferentes de você jogar Como por exemplo, com o joystick na tela ou movimentando o celular, que na minha opinião fica muito melhor Galera, o quarto jogo tá, é o Racing in Fever, enfim, mais um Racing aí, só pra mim ficar tentando manjadas em inglês tá E esse é o jogo pra galera tá, que gosta de desviar dos obstáculos, até porque você tem uma visão assim mais do alto tá, do carro E parece muito com o Subway Surf, só que tipo, na versão carro tá, ainda vai ter mais jogo desse estilo, então se você gosta tá, continue acompanhando O quinto jogo galera, é o High Speed Racer, espero estar falando certo mais uma vez assim, entendeu E galera, por ele ser, tá um jogo com ótimos gráficos, enfim, ele é muito, 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 mega, ultra, super, hiper, baixo tá Não é muito megabytes pra você baixar ele, tá ok, e ele tem ótimos gráficos, dá pra você correr aí durante o período da noite, tá ok E apontar, né, enfim, quem é que fala apontar, e fazer aí várias rachas tá, isso aí, sei lá, disparadamente aí na frente Mas sério, um dos melhores jogos desta lista Galera, o próximo jogo dá pra você que gosta de inovar, tá, é o Top Boat, é um simulador 3D, onde você pode apostar a corrida na água É isso mesmo, dá pra você selecionar o seu bote, enfim, o seu barco, a sua lancha, trocar o motor, a tintura e enfim, apostar a corrida Que é o mais legal de tudo deste jogo O sétimo jogo, galera, é o Demolation Burby, enfim, não sei falar esse nome, mais uma vez, não é mesmo E como o nome já disse, tá, é um racha onde você tem que quebrar todinho o carro do seu inimigo, batendo nele, enfim, tá Você vai correr, vai dar ré, vai fazer de tudo pra demolir o carro do seu inimigo Então, a cada nível que você vai passando, tá, vai vindo outros itens barra, acessórios pra você demolir E até mesmo rampa pra você pular, saltar e explodir muito os outros carros E o legal é que tem plateia e eles estão comemorando no fundo Galera, agora sério, tá, o nome do oitavo jogo eu não vou nem me atrever a falar, tá, tá aparecendo aí na tela Porém, é um jogo de guerra onde você é um carro super potente que tem que sair atirando em todo mundo E derrubar, principalmente, os helicópteros e tentar chegar o mais longe o possível Galera, o nono jogo, tá, é o Underground Enfim, não falei certo, né, mas Galera, ele é um jogo, tá, que tem vários carros famosos, então dá pra você aí se divertir, tá É um jogo decorrido, né, enfim, o tema do vídeo é esse, não é mesmo E o legal, tá, é que tem gráficos super legais E eu adorei, tá, ver o velocímetro bem na tela Eu acho que isso daí ficou bem dinâmico E deve ser um dos únicos que tem esse tipo de velocímetro aí na tela Toda cheia, bem legal e, enfim Eu vou continuar jogando aqui Eu vou continuar jogando aqui Legenda Adriana Zanotto E galera, o décimo e último jogo é o Custom Car Drift Importante Racing Enfim, não falei certo, mas estou aqui há uma hora tentando falar esse nome Brincadeira galera, mas é um jogo bem legal, tá? Com os gráficos ótimo E mais uma vez, temos aqui do lado, tá? O nosso velocímetro bem grande E eu adorei, tá? Porque tem vários carros famosos E além disso, é uma corrida que tem vários outros carros melhores que o seu Então é dessa corrida que você tem que ganhar por sim e por sim Porque senão você vai perder Falei merda, não falei? Mas esse é o último jogo, então vamos para a final do vídeo Então se você gostou, deixe like, se inscreve no canal e deixe aqui nos comentários Uma dica para um próximo vídeo e vamos para a final E galera, foi esse vídeo, tá? Se gostou, deixe like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito Por favor galera, ative o nosso ícone da nossa campainha, tá? Para que assim você continue vendo nossos vídeos em primeira mão Olha que maravilha Compartilha com seus amigos, tá? Muito obrigado pelo... 60 mil inscritos Eu estou até errando falando que era 60, mas enfim, eu sou meio louco assim mesmo Estou gravando de madrugada na mesma Calma aí que eu vou mostrar o print para vocês De 70k Galera, esse daqui não sei se vocês estão vendo, sério, olha Estou feliz? Estou obrigadão, né? Mas agora a nossa meta é tipo 80, 90, 100, ganhar a plaquinha do YouTube e ser feliz Só lembrando, galera, tá com o link para vocês baixarem todos Quando eu digo todos, é todos os aplicativos Vai estar aqui na descrição, tá? Vou deixar o primeiro link aí para facilitar a vida de vocês E também vai ter um vídeo que tá ensinando vocês Que ainda não sabem baixar nada pelo nosso blog Então vai o segundo link É um vídeo que tá à parte ensinando você aí, ó A baixar qualquer coisa no nosso blog E eu vou ficando por aqui Em breve eu volto com mais vídeo para vocês Eu fui Se inscreve, compartilha, deixa um comentário E valeu!